Ai, 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 ai A poeira subiu, o fogo do céu caiu O fogo do céu caiu Deixa a poeira subir, deixa a poeira subir O fogo vai cair, o fogo vai cair Vai, 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 vai Ai, one, one, two, seven, eight, eight, operating Ouche, douche, douche, douche Er quero que eu não entendi Oh, senhor, senhor, senhor Não entendi Macumba não mata crente, Macumba não mata crente Se o crente é crente, crente, Macumba não mata crente Macumba não mata crente Eu tô vendo ninguém com a espada aqui Eu tô vendo ninguém com o ar Quebra, 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 quebra Quebra essa macumba, quebra essa macumba Quebra esse desastre na inshuvia Meus leis é de Diabolha É pra quebrar, é pra quebrar, é pra quebrar É pra quebrar, é pra quebrar Quebra essa macumba que fizeram Quebra essa macumba que fizeram Quebra, 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 a pena ser, ele vai apagar, nenhum enganamento vai chegar lá, não vai falar. Deixa o pé do fólio, não está de creio, não faz. Fogo, 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 fogo Fogo é fogo, é fogo, é fogo É fogo, é fogo, é fogo É fogo, é fogo, é fogo Fogo está arrancando o nome de gente hoje Desejo na cachoeira Fogo é fogo, é fogo, é fogo Estão quebrados soltos Fogo, fogo, fogo Fogo,igual Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo E quero aprender. E quero aprender. E quero aprender. E nossa igreja, e para essa nossa. E quero aprender. Vai! Ajes! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh, oh 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 Deus vai usar a partilha de fazer aqui ó Deus vai usar a partilha de fazer aqui ó Deus vai usar a partilha de fazer aqui ó Deus vai usar a partilha de fazer aqui ó Jesus vai usar a partilha de fazer aqui ó Deus vai usar a partilha de fazer aqui ó Tem que rodar não, né? Quebra tudo Deus! Quebra tudo Deus!